Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Aqui eu tô ótimo. E além do que, tô montando um canal de inglês totalmente gratuito pra você melhorar o seu conhecimento da língua e se tornar finalmente uma pessoa fluente na língua inglesa. Pra começar, meu nome é Tiago Siqueira, tenho o apelido de Tiago Gringo, ensino inglês há praticamente 20 anos e vou estar aqui pra te mostrar as mais modernas técnicas para conseguir finalmente a tão sonhada fluência na língua. Bom, espero que você me siga no canal, o curso vai ser totalmente gratuito e várias coisas virão bem interessantes. Vou estar mostrando cultura, vou estar mostrando diferentes aspectos de como você conseguir finalmente se tornar uma pessoa fluente. Me acompanhe aqui no YouTube, no canal e nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Bom, logo, logo estarei postando mais vídeos, ok? Um grande abraço do Tiago Gringo. Valeu!